O sol negro era um símbolo viking? Olá! Estamos aqui com mais um vídeo da série Neve Responde apresentando aqueles temas pouco estudados ou bem polêmicos que muitas vezes são deixados de lado, mas que o Neve está trazendo E antes de começar o vídeo de hoje, é bom ressaltar e lembrar que o Neve repudia e abomina toda e qualquer manifestação de supremacia, de racismo e de segregação contra qualquer ser humano, independente de sua orientação de gênero, sua raça, sua cor independente disso tudo, qualquer discurso de ódio conta com a total abominação e repudio do Neve Falei essa mensagem porque o tema de hoje, que é como vocês já viram na vinheta é o sol negro, esse símbolo que muitas pessoas estão buscando hoje Ai, será que é um símbolo viking? Será que os vikings usavam esse símbolo do sol negro? E vocês vão aprender no decorrer desse vídeo que esse símbolo foi um símbolo totalmente recriado, totalmente modificado pelos ocultistas da SS durante o período muito triste nazista que ficou na Alemanha Esse símbolo que nós vamos aqui, só chamar de sol negro porque é o que estamos todos mais acostumados a ver em grupos de discussão na internet, neopagãos usando esse símbolo infelizmente também muitos supremacistas usam porque diferentemente da swastika ele não é um símbolo proibido, então muitos supremacistas, muitos neonazistas fazem uso desse símbolo como uma identificação dessa abominação que é a supremacia e o neonazismo E esse símbolo, ele é um símbolo muito antigo, né? Nós conhecemos esse símbolo entre os merovíngios, entre o século V e o século VIII da nossa era Lá naquele período, chamado período das migrações E esse símbolo, que é um círculo com as suas radiações, os seus raios Aparecia muito em fíbulas, que são as fivelas de símbolo, em pingentes e outros adornos e outros acessórios Geralmente eram feitos com metais preciosos, muitos recebiam até incrustações de pedras preciosas Os seus raios, era o círculo com os seus raios, alguns tinham oito, alguns nove e alguns dez raios Sempre variando nesse número, entre oito e dez raios E ele poderia ser um símbolo, símbolo solar, símbolo ligado à aristocracia guerreira Um símbolo de força e um símbolo de poder Só que ainda há poucos estudos sobre o símbolo Teve alguns estudos, começaram lá no século XVIII, alguns do século XIX Mas aí depois parou e hoje acaba-se fazendo não muitos estudos comparativos Estudos só do achado arqueológico, a sua descrição morfológica Ah, é feito do metal, tal, recebe uma incrustação de uma pedra preciosa Era um símbolo de pingente Ficam mais nesse campo de pesquisa Não aprofundando, mas sim, mas se era usado no pescoço Qual na realidade? Por que os merovijos utilizavam isso no pescoço? Não utilizavam isso bordado, numa roupa? Ou como um adorno? Isso ainda é um campo de pesquisa que precisa ser muito mais explorado E uma coisa que também é muito bom salientar Que esse símbolo não foi encontrado na Escandinávia da era viking É, portanto, se não foi encontrado na Escandinávia da era viking O símbolo não é dos vikings Os vikings não usavam os símbolos Esse símbolo é dos merovijos Que é um grupo germânico Que viveu lá no território onde hoje é a França E aí esses símbolos foram achados arqueológicos E aí, no século XX, começam a aparecer os ocultistas Lá ligados ao nazismo Que eram influenciados por uma série de pensadores esotéricos Que vinham lá do século XIX Blavatsky, Rudolf Steiner, lá da antroposofia A doutrina secreta da Blavatsky fez muito sucesso A teosofia, a própria teoria do matriarcado que não existe Mas isso aí já é uma outra história Lá do Barrofen Isso não existe, né? Mas essas pessoas, esses ocultistas Liam tudo e acreditavam piamente nisso Em Atlântida, continente perdido de Mu E todas essas teorias, histórias mirabolantes Que são deliciosas da gente ler, da gente conhecer Mas que não há evidências científicas de que tudo existiu O ser humano é extremamente criativo E muitas vezes essas histórias são as nossas grandes válvulas de escape E é o que aconteceu com um desses ocultistas Que ele passava horas ouvindo as histórias de um outro ocultista Contando essas mirabolantes aventuras De que os arianos eram nórdicos e que foram viver no polo E chegaram lá por uma ponte de gelo Numa terra de maravilhas E eles foram expulsos, porque os outros tinham inveja dele Mas que eles iam reflorescer, iam conquistar o mundo Enfim, todas essas histórias de conquistas Que a gente já está até meio cansado de ouvir E aí, quando o nazismo estava ali Fomentando as suas bases Houve não só um projeto político Um projeto de uma dominação Pela força das armas Pela invasão de outros países Pelo extermínio de um determinado povo Não foi só isso Houve também um outro projeto Sim, um projeto político Religioso Que abraçou todas essas ideias esotéricas De continente perdido De um povo que ficou isolado De que tinha símbolos secretos E aí, num determinado local da Alemanha Foi construído o castelo da SS Onde todos esses oficiais Que eram também ocultistas Eles se reuniam Não só para estudar essas teorias Mas principalmente para promover Rituais esotéricos Rituais de iniciação Rituais de purificação do corpo Porque eles acreditavam Que não seria somente pela força das armas Pela força militar Pela força política Mas também pela força do ocultismo Pela força da magia Que eles iriam conseguir implantar todas as suas ideias Não só na Alemanha Não só na Europa Mas em todo o planeta Terra E foi aí Que eles pegam Esse símbolo merovíngio Do círculo Com seus raios Baseado numa teoria Que existiam dois sóis Esse sol que nós temos todo dia Que enche a gente de calor E havia um outro sol oculto É, um sol negro Que esse sol seria o sol da revelação Que só alguns iniciados Só alguns beneficiados Pegariam o seu conhecimento E aí expandiriam e levariam o seu conhecimento Para o resto do mundo E aí, esses ocultistas Que de bobos não tinham nada E eram profundos conhecedores De todas essas teorias Fizeram um belíssimo mosaico De mármore E resolveram Não colocar Nem oito Nem nove E nem dez Raios Nesse círculo Mais doze raios Aproveitando Toda essa simbologia Do número doze Doze cavaleiros do graal Doze meses do ano Doze signos do zodíaco Doze apóstolos de Cristo Doze tribos de Israel Enfim Se aproveitando De todo esse simbolismo Mágico Do número doze Que já está na cabeça De todo mundo Eles construíram ali Esse mosaico Com a circunferência Com os doze Doze raios Em mármore preto Muito escuro Muito bonito E era em volta Desse círculo Que eles realizavam Os seus rituais Aonde eles Receberiam a iluminação E todo o conhecimento Do som negro E os levariam Adiante Então Esse símbolo Ele foi Reapropriado Modificado Por todas Essas pessoas Que estavam Ligadas A administração Nazista Ao partido Nazista A toda a máquina De guerra Alemã Mas eles também Não tinham Somente Essa ligação Eles tinham Toda essa ligação Esotérica Ocultista E filosófica Porque eles acreditavam Que a máquina De guerra Nazista Aliada A toda essa Força esotérica Iria sim Inaugurar Uma nova era No mundo Uma era De seres humanos Puros Que seriam Beneficiados E iluminados Por esse sol Oculto E levariam Conhecimento Para todo o mundo Modificando Toda a estrutura Social Religiosa Econômica Vigente Na face Da terra E com isso Nós vamos ver Que os símbolos Ainda Todo e qualquer símbolo Precisam de estudos Mais aprofundados Precisam de mais E melhores Estudos Porque muitas vezes Um símbolo Quando nós Os vemos Ele não é Realmente O que ele Representa Muitas vezes Os símbolos São modificados Para satisfazer Determinadas Ambições Os símbolos São Usados Muitas vezes Para beneficiar Uma determinada Ideologia Para reforçar Um determinado Tipo de pensamento E todos esses Ocultistas Ligados Ao nazismo Fizeram isso Com esse símbolo Pegaram lá O símbolo Merovídeo Que era Um símbolo Solar Porque uma coisa Que a gente Precisa ter Muito em mente É que Para esses povos Da Europa do Norte O sol É muito importante O sol É fundamental Eles têm Muito pouco sol Durante o ano Então o tempo Que tem de sol É o tempo Que a agricultura Floresce Que a lactação De todos os animais E tudo prospera Porque eles passam Muito mais meses Sem ver o sol E hoje Com As novas pesquisas Científicas Nós sabemos Que o sol Também tem um papel Fundamental No funcionamento Do metabolismo Humano Então para essas pessoas O sol Era muito importante A iluminação O conhecimento Das coisas O que os nazistas Fizeram Foi Ressignificar Esse símbolo Dando a ele Um outro Significado E infelizmente Hoje Há essa Apropriação Desse símbolo Ligando Ele A movimentos Neonazistas Mas o mais interessante É que nesse momento Tão conturbado Que nós estamos vivendo De destruição De monumentos Históricos De depredação E destruição De estátuas Esse símbolo Em hipótese alguma Foi destruído Pelos alemães Os alemães Conservam Esse símbolo Para uma finalidade Fundamental Educação É pela educação Que eles estão mostrando O quão errado É esse culto Neonazista Hoje ainda No castelo Da SS Em volta Do mosaico São feitas Atividades Com crianças As crianças Se sentam Em almofadas E educadores Professores Estudiosos Explicam A elas O que foi Esse símbolo E quão errado Esse símbolo Foi utilizado Na época E agora Para mostrar Que o nazismo Não é algo Para ser cultuado Não é algo Para ser propagado Então isso serve De lição Que muitas vezes O monumento De alguém Que fez algo Ediondo Que fez algo Que feriu A raça humana Ao invés De ser destruído Ele deve ficar presente Lá Para toda vez Que a gente olhar Para aquele símbolo A gente pensar Ele errou Nós não podemos errar Da forma Que ele errou Nós vamos fazer Diferente Então Muito obrigado Dê o seu like No nosso canal E se inscreva No nosso canal Até mais Tchau